Estamos aqui no bairro Centenário, na Travessa dos Madeireiros, para falar com a dona Maria das Graças, que tem um apelo para fazer para o prefeito de Rolim de Moura. Dona Maria, qual a dificuldade que a senhora vem enfrentando aqui na sua residência e também aqui na sua microempresa de reciclagem? Ah, é toda... é muita dificuldade, Cleito, porque aqui a situação que você vê é essa buracada na estrada, é esgoto a céu aberto e a gente não tem como escoar a nossa produção e nem entrar com a produção, porque a gente vive da reciclagem, né? E a gente precisa entrar com a nossa produção, sair com a produção e não tem como, porque a estrada virou buraco puro, é um esgoto a céu aberto, a gente tem criança pequena, a gente tem pessoas deficientes dentro de casa, como que eu vou andar numa estrada dessa aqui com uma pessoa, um cadeirante numa cadeira de roda? Não tem como. E eu queria não, eu quero, porque quem queria não quer. Eu quero perguntar para o prefeito o seguinte, senhor Luizão, o senhor não sente vergonha em deixar a população viver a mercê igual a gente está vivendo aqui, não? Porque quando a gente elegeu o senhor, a gente pensou que o senhor ia dar prioridade para a população viver melhor. Nós moramos aqui no fundão, aqui na periferia, aqui, mas só que nós também somos seres humanos. O senhor tem que ter dó da sua população, do seu povo que te elegeu e põe aí dentro, porque aqui quando chove, a enxurrada leva a minha reciclagem embora, entra a enxurrada na casa da minha vizinha e como é que fica a situação? O senhor, como prefeito, devia sentir vergonha de deixar a população viver a mercê igual a gente está vivendo aqui. Eu estou ali fazendo esse apelo por o seguinte, porque a gente paga energia cara, a gente paga imposto caro, a gente paga tudo que é preciso e onde é que vai o nosso dinheiro, senhor Luizão? Por favor, tenha dó de nós. Eu quero ver se da frente da sua casa tem um esgoto a céu aberto igual tem de frente da minha, porque isso aqui é responsabilidade da prefeitura, porque foi a prefeitura que abriu isso aqui. E até quando vai viver desse jeito, senhor Luizão? Por favor, tenha dó do povo trabalhador. O senhor está vendo esses braços aqui? Vive honestamente, não é roubando nada de ninguém não. Eu vivo da reciclagem e eu preciso da minha reciclagem para mim sobreviver, porque se eu não trabalhar, ninguém vem me sustentar e nem sustentar a minha família. Então dá pelo menos prioridade para o povo que é sacrificado, pobre, trabalhador, trabalhar ao menos honestamente, porque os nossos impostos, se nós não pagar, nossos terrenos vão a leilão. E nossas estradas, como que fica? Se o senhor não tem necessidade igual eu tenho, porque eu vivo do lixo. Não tenho vergonha de dizer que eu vivo do lixo, porque eu teria vergonha de dizer que se eu vivesse roubando, mas eu vivo trabalhando honestamente. Eu tenho um filho deficiente aqui dentro da casa dela, ela não pode sair com o meu filho e nem eu posso sair com o material dela da reciclagem e nem eu posso vir com a minha esposa que está deficiente ali dentro do carro. Por quê? Não tem jeito de eu entrar com o carro aqui. Não tem conduções. O prefeito não faz nada, o vereador nada faz. Então eu acho que esse prefeito, ou ele tinha que sair, botar outro no lugar dele que saiba trabalhar, porque ele não sabe trabalhar. Ele não sabe trabalhar. Não sei por causa do que esse prefeito ganhou e não está fazendo nada. Então é isso que eu digo para você. Nós queremos que ele bota a manila aqui, tire essa aguaceira daqui, essa buraqueira daqui, arrume isso aqui pelo menos. Ele cobra a taxa de energia, não tem energia na rua. Ele cobra a estrada, não tem estrada. Então o que ele está fazendo? Ele só está sabendo chupar dinheiro do povo. Porque eu mesmo pago IPTU, 800 contos de IPTU, taxa de lixo de 350. O ano atrasado eu paguei 450 de taxa de lixo, esse ano passado eu paguei 450 de que eu parcelei, esse ano eu tornei para, sei lá. Porque eu sou aposentado. Eu não tenho onde viver. Eu tenho que viver com a minha aposentadoria, meu filho. Eu gasto mais de 500 contos de remédio por mês. Então, gente, põe o prefeito ali, pelo amor de Deus. Eu sou homem para dizer a verdade, porque eu cheguei aqui primeiro que ele. Primeiro que ele eu cheguei aqui. E conheço o povo tudo de Rolinho e Moura. Sou pioneiro do Rolinho e Moura. Todo mundo me conhece. Aqui picurou para o João Bigode, sou eu. O meu apelido é João Bigode. Eu sou conhecido de todo mundo. Essa água tem que sair daqui, tem que ser arrumada isso aqui. Isso é uma pouca vergonha. Será que esse prefeito tem vergonha na cara, não? Eu acho que ele é para ter vergonha na cara. Eu acho que esse prefeito não tem vergonha, não. Porque um homem vê um papel desse aqui, será que ele não passa aqui? Aqui ele não passa, eu tenho certeza que ele não vai passar. Eu tenho dois deficientes. Um está aqui dentro da casa dele e o outro está em casa. Está na minha casa. Então, o que eu faço? Eu não posso trazer minha velha aqui. Você está vendo lá a pobrezinha sendo arrastada de qualquer maneira. O filho da menina, quem lá em casa não pode passear. E sabem que nós temos um prefeito. Cadê o dinheiro, seu prefeito? Do estado de Rondonha, do município. Onde é que está? O gato comeu? Pois é, telespectadores. Essa é a situação dos moradores aqui da Travessa dos Madeireiros. Com imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.